Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje de manhã. Hoje é um dia muitíssimo especial. E para falar de mães, não há como não falar daquela que foi a mãe por excelência. A maior mãe que a Bíblia nos relata, que é a Santa Maria, mãe de Deus. O evangélico não gosta que a gente use Santa Maria, mãe de Deus. Mas se ela não for mãe de Deus, Deus nunca foi homem. Esse negócio é dificílimo de entender. Quando os irmãos católicos rezam na Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, mãe de Deus não é errado. A menos que eu diga que Jesus não era 100% homem, não era 100% Deus. Porque se Jesus era 100% homem, 100% Deus, ele era Deus. E ele foi gerado no vento de uma mulher. Então uma mulher gerou Deus. Agora você fala, mas a mulher que gera Deus é Deus? Não, a mulher que gera Deus é mulher. Deus se fez homem, mas teve uma mãe. Não, não adianta você querer torcer e dizer que não, mas é, Deus teve uma mãe. Essa mãe se chama Maria. Porque se você entrar nessa discussão de que Maria foi mãe de Jesus homem. Então você está negando. Você está naquela que ora Jesus era homem, ora Jesus era Deus. E ficava aquela crise de identidade de Jesus, uma bipolaridade dentro daquele homem. Ora eu sou Deus, liga aqui o modo Deus, depois liga o modo homem. Não era nada disso. Ele era as duas coisas ao mesmo tempo. Se ele era as duas coisas ao mesmo tempo, ele era desde o vento de Maria. Louvado seja Deus. Nós, evangélicos, temos um preconceito danado com isso. E temos que entender isso. E quando a gente recita o credo apostólico, a gente recita isso lá. Sabe? Mas a gente às vezes não entende. E o credo apostólico botou um fim nessa história. Porque era uma disputa danada se Jesus era Deus, se ele era semideus, se ele foi adotado como Deus. Se depois ele era tão bom que Deus o transformou em Deus. vivendo aí, digamos, um pouco de história grega, mas nada disso. Bom, essa longa introdução dizendo que a Santa Maria, Mãe de Deus, é de fato Mãe de Deus. Mas nem por isso ela é deusa, ela é mulher. Eu quero convidar vocês a ler um texto que está aí no Evangelho de João. No capítulo 19, versículo 25. No capítulo 19, versículo 25, até o versículo 30. Seis versículos. E junto à cruz de Jesus, estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo o ar no soco, lhe chegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pensa você, mãe, vendo essa cena. Mãe, tem... Mãe sempre acha que o filho dele é o mais bonito, né? Mãe sempre acha que o filho dele na escola só apanha, não bate, não morde. Mãe sempre acha que o menino dele é aquele que está, digamos, marchando direitinho. Todo mundo mais acha que o filho dele não acha diferente, mas a mãe acha que o filho dele está fazendo tudo bonitinho. É um balé, todos vão fazer certinho, e o dele, o dela faz diferente. E ela acha, não, o meu está certo, os outros todos estão errados. A gente sabe como é que é esse negócio. E filho para mãe só tem virtude. Eu não vou citar aqui alguns cidadãos aí que eu não gostaria que tivessem vindo a essa vida para fazer o que fizeram, né? Mas tem certo tipo de gente que a gente precisa dizer que existe esse tipo, esse monstro, mas para suas mães, aquele tipo é um bom filho. Jesus falou um pouco sobre isso, né? Jesus falou que o pai mal, a mãe má, dá boas dágemas aos seus filhos e vice-versa. Então, é muito justo, é muito digno, quando a gente vê uma mulher, às vezes, né? A gente vê muito em televisão, chorando porque o seu filho foi morto, foi preso. Às vezes o filho era uma pessoa que já estava mesmo praticando atos criminosos, mas aquela pessoa tem direito de chorar. É filho, né? É uma perda. E nós não podemos tirar a ninguém direito de amar a quem quer que seja. Nós mesmos somos chamados a amar quem pratica coisas más, embora a gente tenha muita dificuldade de fazer isso. Pois bem, toda mãe gosta de seu filho. Aparece um anjo para Maria, lá no capítulo 1º de Lucas, e diz para ela, só coisas boas. O anjo chega assim, a salve agraciada, bendita sois vós entre as mulheres. Puxa velha, que salvação bacana, né? Eu sou agraciada. Olha, eu tenho aqui uma mensagem de salvador para você. Pode falar, você vai gerar um filho que vai ser dele. Gente, que coisa boa, eu vou gerar um filho que Deus vai gerar em mim? É. Olha, ele vai ser príncipe. Ah, que maravilha. Chega um anjo e fala para você, você vai ter um filho. Mulheres aí, né? Você vai ter um filho. Vai ser filho de Deus. Não vai ser filho de seu marido, não. Não, beleza. Vai ser príncipe. Vai sentar no trono de Davi. Vai reinar para sempre. Qual mulher não topa essa proposta? Hein? Não, anjo. Pois não, né? Só falou coisa boa aquele anjo. Só disse coisa boa. Vai ser rei, vai sentar no trono de Davi, vai reinar eternamente. E ele vai... E todos os povos virão a ele. E ele vai ser tudo isso. Aí eu falo aqui na pastoral, esse anjo devia ser processado por propaganda enganosa. Que não disse para ela a outra parte. Não disse para ela que esse rei do trono de Davi, não disse para ela que esse recetaria no trono, que seria majestoso, seria grande, seria isso, seria aquilo. Toda mãe topava essa parada? Mas ele deveria dizer assim, vai. Mas ele vai ser escorraçado. Ele vai ser abandonado. Ele vai ser... Os irmãos dele vão querer interná-lo por loucura. Ele vai ser rejeitado na sua própria cidade. Ele vai apanhar. Ele vai ser traído pelos seus próprios amigos. Ele vai sofrer todo tipo de tortura. E por fim, ele vai sofrer a morte mais vergonhosa que tem aqui em Israel. Que é a morte por cruz. Ele vai ficar exposto a um vexante público. Tudo bem, Maria? Você topa! Eu não sei se Maria iria topar se o anjo abrisse com ela o jogo. Então o anjo só falou para Maria das coisas boas. E isso me faz lembrar de um certo presbítero da nossa igreja, que fala muito respeitosamente do Deus engraçadinho. É o Deus que faz com a gente aquilo que ele bem entende. E a gente não tem como dizer para ele, não. Não, Deus. Eu não topo se não for assim. Aquela mulher, eu acredito que no íntimo dela, ela entendeu que o anjo estava exagerando naquelas promessas. Não pode ser tão bom assim. Esse negócio não pode ser só isso. Deve ter alguma outra coisa a mais. Conquanto ela mesma disse, faça-se a tua vontade aqui na tua serra, não é isso? Que Deus fizesse a vontade dele naquela sua serra, que era uma jovenzinha ainda. Provavelmente uma adolescente. Pois bem, a história dessa mulher foi de uma mãe impecável. No cuidado. No cuidado. Na educação. Muito provavelmente a Santa Maria, ela tinha mais proeminência sobre o menino do que o próprio José, o pai. Porque ela tinha uma ascendência muito significativa judaica, e ela certamente passou ensinamentos para aquele menino. E ela sempre esteve presente em todos os momentos mais importantes da vida, depois daquele menino que se tornou um homem. Desde o primeiro milagre que ele realizou nas bodas de Caná. Quando a máfia dos religiosos se juntou com os poderosos políticos de Israel e os poderosos de Roma, e tomaram aquele homem inocente como culpado e fizeram dele um escárnio público, em nenhum momento aquela mulher, a Santa Maria, se afastou do seu filho. Jesus, quando preso, foi traído por Pedro, tinha sido traído por Judas, e seus discípulos já o haviam abandonado. Porque eles também tinham expectativa de que Jesus era muito poderoso, e iria, no passe de mágica, derrotar aquela turma toda, e estabelecer o seu reino. Quando viram que a coisa não era bem assim, todo mundo puxou o pé, foi cada um para o seu cantinho. Mas havia ali três pessoas, quatro pessoas, que estavam ao pé da cruz. A mãe de Jesus, a tia de Jesus, Maria Madalena e João, o discípulo amado. A Santa Maria via seu filho, ali naquela cruz, sangrando, vertendo as últimas gotas de sangue, ele olhando para ela, e ela para ele, ele dizendo para ela, mãe, mulher, às vezes nós, evangélicos, também achamos que Jesus é grosseiro com Maria, Jesus jamais seria grosseiro com a sua mãe. Mulher é uma maneira carinhosa de dizer, é uma maneira respeitosa de dizer, e digo mais, mulher também, bem grande. então, Jesus olha para a sua mãe, e diz assim, mulher, eis aí o teu filho, que era João, João, eis aí a tua mãe. E nós sabemos pela tradição, que Maria, mãe de Jesus, depois viveu na casa de João. Dizem que viveu depois, na cidade de Éfeso, por um bom tempo. Pois bem, ele disse para ela assim, está aí o seu filho, filho, está aí a sua mãe, e estava a tia dele ali do lado, Maria Madalena, e o próprio João. Os outros todos deram no pé, fugiram com medo dos soldados romanos. E aquela mãe, ela assistiu ali, os últimos e terríveis sofrimentos do seu filho, que já não tinha sangue para verter, já não tinha mais água para verter, sentindo imensa sede. O maldito dá a ele vinagre para beber. Você está com sede, alguém te dá vinagre? Que coisa, né? Então, diz lá, o último versículo que eu li, que já sendo ali, a hora, Jesus expirou. E aquela mãe viu o seu filho ali, expirar. O que nos ensina essa história, que começou, cheia de promessa bonita, e terminou de uma maneira muito trágica? O que nos ensina essa história? É que Deus nos chama para algumas caminhadas, mas Ele não fala para a gente todos os capítulos, todos os episódios. Não dá para você ligar a Netflix de Deus, e já pegar o episódio, a temporada 3 do episódio 20, e dizer assim, ah, aqui vai acontecer isso. Deus não nos dá no streaming, em que a gente sabe tudo o que vai acontecer. Deus nos chama para uma caminhada. E Ele não revela tudo, não revelou para a Kézia e para a Bruno, ah, você vai ter um filho, ele vai ser assim, 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 você topa, você não topa? Não, estou te dando um filho, cuida dele aí. Ah, ele vai vir cheio de saúde, beleza? Não, ele vai vir com um problema cardíaco. Ah não, Deus, então eu não topo, não, sabe? Deus nos deu a ira Beatriz, cheia de saúde, cheia de, mas eu não posso dizer que amanhã, Ele não quer mais. A vida, a nossa existência, é isso. Ela é um chamamento à caminhada. E a caminhada das mães, é uma caminhada, sinceramente, muito parecida com a caminhada de Maria, da Santa Maria. A caminhada das mães, eu sei, eu não sei que tem essa coisa aí no lugar de fala, né? Porque eu não posso falar aqui como mulher, como mãe, mais do que eu posso falar é como pai. Vivi uma certa dimensão mãe, mas como pai. Mas eu sei que a caminhada da mulher é diferente, porque não consigo imaginar o que é gerar um ser semelhante dentro de mim, e depois dar à luz desse ser. Isso é uma maravilha que Deus reservou para vocês, mulheres. E não tem jeito, nós homens só podemos ficar ali assistindo e amando tudo isso, mas não podemos fazer mais nada. Então, temos que reconhecer a superioridade do dom da maternidade que Deus deu. É um privilégio de vocês, mulheres. E Deus chama vocês para a maternidade, mas ele não dá o script completo. Ele não dá. E às vezes acontecem alguns capítulos que são extremamente desagradáveis. quando Dalila e Henrique aqui sepultaram o seu filho com 52 anos, que tomou um tom tosco dentro de casa. Você pergunta assim, Deus, como é que é esse negócio? Como é que é isso? Sabe? E Deus vai permitir que as coisas aconteçam. E as coisas vão acontecendo. E assim, queridas irmãs, o que nos cabe nessa caminhada é, como Maria dizer, cumpra-se a tua vontade aqui na tua serva. Cumpra-se a tua vontade. Cumpre, Deus, a tua vontade aqui entre nós. Nós mães, nós pais, que saibamos como Maria entender todo o plano de Deus para as nossas vidas. Que prometeu a Maria um filho magnânimo que sentaria no trono de Davi e que devolveu a ela um filho morto numa cruz. Mas a história não acabou na cruz. E isso aqui é o lado bom para Maria. E ela viu isso. A história não acabou na cruz. Ela viu seu filho sendo o assunto aos céus. Ela estava na casa quando o Espírito Santo encheu a casa de poder e ali fez nascer a igreja. Ela esteve em vários momentos na igreja primitiva, ali junto com os demais. Então ela pôde experimentar um pouco daquilo que o anjo disse e ela pôde entender que o reino de Davi não era um reino interreal, mas era um reino espiritual e sobrenatural. Era um reino diferente. Maria vivenciou isso para viver essa história completa da promessa de Deus. Muitas vezes nós ficamos atentos, parados em um capítulo dessa caminhada e parar ali na morte da cruz pode ser um grande erro. Mas quando nós olhamos toda a caminhada nós entendemos, ah Deus, o Senhor então tinha um plano completo para a vida da Santa Maria. Como Ele tem, minhas irmãs queridas, um plano completo para a vida de vocês. Penso na minha cunhada, que está com seu filho internado em uma clínica de recuperação. O menino é homossexual, sofre todo tipo de preconceito, de rejeição e juntamente com essa rejeição vem a doença psíquica. E agora vendo meu sobrinho nessa clínica já bem fortalecido, já gordinho, já mais forte e eu acompanho a caminhada da minha cunhada, eu penso assim, Deus, eu falei com ela ontem, olha, nós estamos também orando, tá? Mas irmãos, a gente não só ora não, a gente também participa de outra forma, né? Mas estamos orando e ela já estava feliz. E quando ela me mandou um áudio, eu sentia aquela voz carregada, embargada, porque é mãe. Mãe não abandona esse filho. Mãe não abandona. Pai às vezes abandona. Mãe não abandona de jeito nenhum. Eu, todas as minhas experiências são essas. Marcélia está lá agora em catas altas. Ela está lá com o Mateus, criando sozinha, quando criou aqui. E eu fico pensando, eu falei com o Cátia, Cátia, pelo amor de Deus, como que essa menina cuidou desse menino sozinho? Eu e Cátia, a gente dá uma força. Sendo que, para cuidar da Beatriz, quando não é Cátia que está lá, é Zezé que está lá. Porque é muito difícil cuidar de uma criança sozinha, uma mãe. E Marcélia, grande parte, criou aquele menino sozinha, sozinha, abandonada, não é? Pelo pai da criança, inclusive. Mas, graças a Deus, ele agora vai trazer um ano e Marcélia está lá vivendo essa maternidade. É essa a mensagem, minhas irmãs. É essa a mensagem, meus irmãos. Nessa homenagem a Santa Maria, eu faço aqui uma homenagem a todas vocês, mulheres. Todas vocês. A minha filhinha Barba, que já me deu uma letinha. A minha esposa e a minha mãezinha, que está lá naquele leito no hospital. E a tantas outras vocês que estão aqui. Que Deus abençoe vocês profundamente. E vivam bem esse dia e hoje. Vivam bem. Restabeleçam arraços. Deixem de arrastar correntes. Parem de ficar pensando nas coisas. Perdoem as noras, por favor. Perdoem as noras, perdoem os rendos. Vamos aqui, ó. Caminhar. Vamos caminhar. Não tem esse negócio. A vida é muito curta para a gente ficar arrastando corrente. Eu decidi que depois de 60, não arrasto mais nenhuma corrente. Não arrasto. Para todo mundo me perdoar, eu peço também que me perdoe no nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo. Amém.